Música De acordo com a polícia, a ação criminosa realizada nas lojas americanas foi um furto qualificado. Os bandidos levaram 233 aparelhos celulares de marcas e modelos diferentes, 3 Playstation e um Xbox. Uma auditoria está sendo realizada para saber se outros objetos também foram furtados. Correu no plantão do sábado para o domingo e a polícia civil tomou conhecimento no domingo pela manhã. As informações foram trazidas pelas supervisoras lá das lojas americanas que ao abrirem a loja verificaram o arrombamento. E aí, superficialmente, temos essa ideia de que furtaram mais de 200 celulares e cerca de 4 Playstation. Mas, a administração, o gerente, está fazendo toda uma auditoria para saber quais objetos mais foram furtados e também o valor real do prejuízo. Na realidade, os elementos, vocês têm conhecimento que a loja americana tem um pátio lá atrás e os indivíduos, com certeza, se utilizaram desse local, que é escuro, ermo, e arrombaram a parede de trás e entraram na loja. Também está sendo feito, nós requisitamos as imagens, mas a loja ainda não dispôs porque essas imagens vêm de fora. Também está sendo feita uma auditoria no sistema de segurança todinho para saber como se deu isso e se há a possibilidade de identificar os elementos. A perícia foi no local, o delegado Ronas, que estava de plantão, esteve no local com a perícia, foi feito todo o levantamento preliminar da ocorrência. E nós iremos dar continuidade às investigações, os agentes do núcleo de roubos e furtos estarão em campo já, colhendo informações sobre venda desses celulares, com certeza, podem ser vendidos aqui na cidade de Patos. E nós iremos tentar chegar à autoria do delito. Geralmente, essas pessoas se utilizam de máscara, de alguma forma, para não se identificar. Mas, às vezes, eles são tão ousados, né, que olham até para a Câmara, né. E aí a gente vai ficar aguardando esses detalhes. Momento Paraíba em ação. O governo do estado está realizando uma das maiores obras de mobilidade urbana de João Pessoa, com vias que vão interligar vários bairros da Zona Sul. Das três etapas das obras, duas estão concluídas, começando pelo Valentina, passando por Rangabeira e chegando até o Altiplano. E a obra da terceira etapa continua acelerada. Para entregar até dezembro, a via que irá da Perimetral Sul até o Geisel.